Olá, eu sou Melissa Lorange e surpreendentemente chegamos ao Tragédia número 50. O Tragédia número 1 foi sobre como era difícil em 2015 começar um novo vlog. O que afinal de contas eu queria fazer ao começar um canal, né? Para que direção eu iria? A ideia de fazer um canal cuja a principal playlist era Tragédia era pegar pequenas ideias perfeitas, heroicas e muito bem distribuídas na sociedade e aceitas e mostrar como elas poderiam ser problematizadas e como talvez elas nem fossem tão boas assim. E aí eu te pergunto, né, depois de todo esse tempo 50 problematizações chiques e algumas nem tão chiques, será que valeu a pena fazer tudo isso? Porque eu vou te contar, tem uma coisa muito difícil que é fazer esse vlog. Este vlog não é fácil, nem este, nem nenhum outro. Fazer um canal no YouTube, ter um canal no YouTube, estar aqui tentando produzir semanalmente conteúdo para as pessoas não é fácil. Para vocês terem uma noção, dessa vez até escrevi roteiro. Sabe quando que eu escrevo roteiro? Nunca, mas dessa vez escrevi para não me perder. Aqui. Bom, são diversas dificuldades para fazer o vídeo chegar até vocês, né? Primeiro que eu não tenho equipamento próprio. Não é uma coisa fácil. Também iluminação é muito difícil, gente. A coisa mais difícil é a iluminação, porque vocês na verdade têm que me ver, né? E me ver às vezes não é tão fácil assim. As luzes são dificilmente capturadas pela câmera. Também depois é muito difícil fazer a adaptação da luz na hora da edição. Não ter equipamento, não ter uma câmera própria não é fácil. E a gente depende da ajuda das pessoas. E as pessoas são maravilhosas, elas ajudam. Isso é muito importante, tá vendo? Não estaria aqui nunca fazendo 50 trajetos sem a ajuda de um monte de gente. E não é porque eu não gastei dinheiro com o meu próprio material que fazer esse vlog se torna mais barato. Porque afinal das contas, para enfiar tudo isso na minha cara, tem que rolar um desinheiro. O preço que eu pago para ser quem eu sou é altíssimo, tá gente? Cada pênis de tiquezinho da Catarina e Rios está quase 100 reais. Não está fácil para ninguém, tá bom? Eu pago um preço muito alto para ser quem eu sou. E além do dinheiro, não é só o dinheiro também, é o tempo, né? Porque hoje é um belíssimo domingo, onde eu podia estar fazendo qualquer coisa da minha vida, né? Aliás, toda vez que eu começo a me montar o que eu tenho que sair de casa para gravar, eu fico pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu estou fazendo isso da minha vida? Tem que fazer barba, tem que enfiar um quarto com a amada de maquiagem na cara, depois tem que enfiar a peruca que aperta a cabeça, depois tem que editar, meu Deus, eu podia estar, sei lá, jogando Final Fantasy X, marotanando uma série na Netflix, e eu estou aqui no domingo inteiro gravando vídeo para as pessoas. Fazer um vlog tem diversas dificuldades técnicas de custo, né? Dinheiro que gasta e tempo. Tempo que a gente gasta para gravar, que a gente gasta pensando nas pautas, que a gente gasta editando, não é fácil. Existem partes muito boas desse processo, e um deles é que eu estou o tempo inteiro pensando, e eu acredito que isso me faz uma pessoa melhor, ou pelo menos uma pessoa mais consciente. E aí, embora eu fique o tempo inteiro me perguntando por que eu estou fazendo isso, eu busco respostas de por que eu estou fazendo isso, né? E assim, uma das respostas é isso, você ficar o tempo inteiro pensando em coisas para analisar o mundo, e ser uma pessoa mais analítica. Outra coisa é o convite para palestras, porque surgiram vários convites para palestras que foram momentos muito interessantes de troca, muito importantes para mim, né? Tanto como profissional, como militante, como para ser uma educadora melhor, eu poder estar com jovens pessoalmente, estar em colégios, estar nos institutos federais, estar na Universidade Federal Fluminense, isso foi muito importante, eu acho que eu consegui isso graças a esse canal. Então, assim, não é só tristeza, é um gás para continuar. Também é um gás para continuar o apoio das pessoas que estão gastando seu tempo para me ajudar aqui. Todas as pessoas que eu vou fazer depois é um momento de agradecimento, tá? Mas as pessoas gastam seu tempo, dão apoio, estão ali dizendo, não, não para não, continua. Isso é muito importante, né? As loranjetes, as meia dúzia de fãs que eu tenho por aí, que falam, não, não para de fazer 20, ai, essa semana não teve 20, tem que ter 20. Não sou a Joe Zolt, não tenho uma família Joe Zolt, mas eu tenho uns quatro gás pingados aí que dá aquele apoio moral, te abraço quando você está chorando, meu Deus, não consegui fazer ponto, e tem uma pessoa, não, calma, ninguém vai reparar. Ninguém vai reparar. Ninguém vai perceber, as pessoas vão te perdoar, as três que acompanham o canal. Mas, acima de tudo, a frase que mais me mantém continuando este canal é, abre aspas, a minha mãe ama o seu canal, fecha aspas. Eu adoro ouvir isso, acho que o momento que a pessoa vira para mim e fala, a minha mãe, a minha tia, adora acompanhar o seu canal porque eu acertei em alguma coisa na minha vida, tá? Quando a mulher de 30, 40, 50, 60 anos vê uma bicha de peruca e vestida e peito de algodão falando sobre o mundo, ela vira e fala, gosto disso. É porque a gente acertou na vida nesse negócio de representação, tá? A gente acertou na vida essa arte de performance. Acho que nesse momento, é o momento que eu venho e falo, ok, estou arrasando. Então, se você tem a mãe, ou uma tia, ou uma tia avó Bernarda que acompanha este canal, este beijo é para você, você que me faz o quê? Acordar de manhã, falar, tem que comprar barbeador, que é me desbarbear. Pegar as peruca, entendeu? Botar uns peitos de algodão e gravar um vídeo na frente da câmera. São vocês que são parte, o quê? Integral do combustível que faz o canal funcionar. Parabéns a vocês por existirem, porque sem vocês eu não estaria nem aqui. Junto a isso, existem pessoas que eu preciso diretamente agradecer. E o primeiro são as quatro pessoas absurdamente necessárias para o início desse canal. Que são Mahouro, Crespo, Bernardo e Yanxi. Essas quatro pessoas lá no começo dos primeiros tragédias me ajudaram bastante antes de eu precisar parar. Não tinha canal, tá? Não tinha canal porque não tinha câmera, não tinha canal porque não tinha lugar para gravar, não tinha canal porque não tinha maquiagem, não tinha canal porque não tinha quem editasse, tá? Eu não era muito incapaz. Eu só aparecia e falava blá, 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 mas faziam todo o trabalho por trás. Sem essas pessoas eu não estaria aqui. Então agradecimentos eternos a essas pessoas. Não teria thumbnail neste canal, que são aquelas fotinhos no início de cada um desses vídeos, tanto do Tragédia quanto do Nerd & Drag, sem Ronaldo ser errando na atual conjuntura. Então minha vida sem Ronaldo não faria o menor sentido. Agradecimentos eternos para o Ronaldo. Também não teria mascarazinha que é o símbolo deste canal se não fosse Caetano, né? Caetano maravilhoso. Se vocês precisarem de um ilustrador, Caetano. Se vocês precisarem de um animador, Ronaldo. Se vocês precisarem de alguém para fazer sexo, eu. Então é um agradecimento muito importante para Fernandinha, que é quem faz minhas roupas, né? Todos os figurinos que eu tenho produzidos para mim foi Fernandinha quem fez. Então muito obrigado, Fernandinha. Sem você eu seria muito bascafona. Esse, no caso, não é um vestido feito por ela. Esse foi o primeiro vestido que eu comprei para a Melissa na minha vida. Que eu entrei na loja para comprar. Ou eu quero comprar o vestido. É para quem? Para sua namorada não, no caso. É para mim. E as pessoas que estão aqui hoje? Vem as pessoas que estão aqui hoje. Cadê as pessoas que estão aqui hoje? Ó, as pessoas maravilhosas, família Coelho e Raíssa. Você sabe as pessoas que fazem o sanduíche, que grava essa mulher aqui, é responsável por tudo isso aqui, entendeu? Tem um estúdio que me aluga de graça. Eu ainda como a comida deles. Não como, como a comida. Sim, como. Acabaram de fazer um sanduíche maravilhoso, comi várias vezes. Uma delícia. Essas pessoas me apoiam diretamente. Isso que eu fico no domingo na casa deles. Acho que eu estava fazendo o quê? Rezando uma novena. Se masturbando, fazendo qualquer outra coisa. Tá, ó, precisar de fotógrafa. Né, exato. Assistindo o Faustão. Faustão. Não, isso aí você não podia estar fazendo, não. Assistindo o Faustão, já não ia perder o jogo. É que a gente gosta mais. Nem todo mundo é perfeito, não é mesmo? Tá, tá, só precisa de alguém para tirar foto de você nua. Essa pessoa tira foto de você nua. Tira, tira. Tira mesmo, boa fotógrafa. Ela não tem fotos minhas nuas porque o Ibama proibiu. Ainda, mas a gente está no processo, negociando em breve. Aguardo. A última vez que eu abri as pernas, entendeu? O Noé estava construindo a arca, gente. Não vai rolar a foto, não. Mas, entendeu? Essas pessoas estão aqui, são maravilhosas. Me ajudem aqui. Incrível, né? Familiar. Agora pode sair do meu vídeo. Tá aqui com a sua escrita. Tchau. Já apareceu. Já gastou uma imagem. Tá, tá bom. Depois não me processa, não. Porque eu não vou nem monetizar esse vídeo para eles não dizerem que eu estou usando a imagem do espinhadinho. E aí tem histórias maravilhosas, gente. Histórias maravilhosas deste vlog. Todo mundo sabe que eu tenho um vídeo sobre o RuPaul's Drag Race. Se você está aqui, você sabe disso. Não é possível. E aí tem uma história maravilhosa que eu preciso contar, que é o ápice da minha carreira como sub, 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 celebridade na internet. Que é... Eu fiz esse vídeo e aí um tempo depois em algum grupinho desses, sabe o grupinho de Facebook? Alguém postou uma entrevista da RuPaul falando que mulheres não poderiam fazer drag no programa que já existe o Miss Universo. Pois é. E aí como eu não queria essa discussão, porque estava ali muito recente o negócio de vídeo de RuPaul, eu falei, ai, meus advogados me proíbem de entrar em discussões que eu tenho a ver com o RuPaul. O que aconteceu? Uma bicha leu isso. Eu não sei quem é a bicha. Uma bicha leu isso. E ela fez o quê? Ela cristalizou como verdade. Ela acreditou que RuPaul Charles, nos Estados Unidos, viu o meu vídeo, que tinha na época, sei lá, 5 mil visualizações, em português, e resolveu mover um processo internacional pra mim impedir de fazer vídeo sobre ele. Imagina, a pessoa criou toda essa fanfic e a desqueria que isso era uma verdade. Ela falou, não, é verdade sim, isso. E falou pra outras pessoas. E alguém veio me dizer, Melissa, ô Melissa, mas olha só, estou dizendo pra você por aí que RuPaul te processou. Eu falei, confirme. Aí depois de você me ver, cheirando várias pitangas, reclamando da dificuldade de fazer esse canal, você me pergunta, Melissa, ó, Melissa, mas como é que eu posso fazer então pra ajudar você ou qualquer outro youtuber pequeno a divulgar o canal? Já te conto. Primeiro, e eu já fiz até um vídeo sobre isso, é preciso assumir que nem o YouTube, nem o Facebook são nossos parceiros. Eles estão cagando e andando para os pequenos produtores de conteúdo. Eles querem mais o que a gente pague pela divulgação, tá? Porque imagina ficar usando sua ferramenta de graça. Existe isso no mundo capitalista, não é mesmo? E aí como eles não trabalham a nosso favor, o que a gente faz? A gente é deselegante, a gente é desobediente, a gente é rebelde, a gente vai lá e faz mesmo assim a nossa própria divulgação. Então, a primeira forma de você colaborar com qualquer canal pequeno é não só compartilhar o vídeo que você gostou, porque eu não estou dizendo para compartilhar todos os vídeos, não, gente. Não achou interessante, não achou nada demais, não compartilha, tá? Mas se você gostou, se achou interessante, compartilhe assim, compartilhe na sua timeline do Facebook e marque umas duas ou três pessoas. Por quê? Porque além deste vídeo com certeza aparecer na timeline dessas pessoas, pode aparecer na timeline dos amigos delas. Elas podem ficar curiosas de saber por que você está marcando aquele amigo ou aquela amiga num vídeo de uma drag queen de cabelo laranja. Falaram, hum, por que será que estão marcando o Joãozinho aqui? Deixa eu ver também. E isso também aumenta a possibilidade deste post aparecer no feed das pessoas, porque o Facebook esconde as postagens com links externos ao Facebook. Ele não quer que você fique divulgando coisas do YouTube de graça para ele. Você também pode divulgar em grupos, tá? Que sejam sobre debates específicos. Por exemplo, se você conhece algum grupo de direitos humanos ou grupos com discussão de esquerda e você acha que algum dos vídeos do Tragédia se aplica ao que se debate naquele grupo, compartilhe lá, porque eu mesma compartilhar não tenho moral nenhuma, né? Então é uma pessoa desesperada com aquele famoso Pelo amor de Deus, curta, compartilha e se inscreva no meu canal. Já você não. Tipo, é uma pessoa de fora, né? Que viu o conteúdo, gostou e que está dando aval para que se veja aquele vídeo. É totalmente diferente a relação. Então, se você gosta de algum vídeo do Nerd & Drag, você pode divulgar em grupos que sejam de nerds gays ou LGBTs de modo geral, eu vou ficar profundamente agradecida porque a possibilidade das pessoas verem aquele conteúdo nesses grupos é muito maior do que na sua própria timeline. Além disso, é muito importante que vocês comentem e curtam os vídeos que vocês efetivamente se interessarem, tá? Estou dizendo sempre que vocês fizerem só isso com vídeos que gostaram. Não gostou do vídeo? Beleza, a vida segue. Tudo bem. Mas se você gostou, participa do debate, né? Meus vídeos normalmente têm um debate ou levantam alguma questão e você pode participar, dar a sua opinião porque além de eu me interessar muito por tudo isso, porque eu gosto de saber o que as pessoas pensam a respeito dos assuntos que eu estou levantando, ajuda o YouTube a ver que aquele vídeo tem alguma relevância porque existe engajamento dele. Então, ele pode subir nas prioridades de pesquisa quando alguém estiver pesquisando sobre aquele assunto. E além de tudo isso, tem uma forma muito, muito simples de ajudar. Dê a sua contribuição para temas para o canal. Porque por mais que eu fique que nem uma louca, um tubarão martelo da problematização, assim, mexendo o tempo inteiro, se parar, eu não respiro, uma coisa muito louca, eu preciso também de ajuda. Eu quero saber do que as pessoas estão interessadas em debater. A gente pode ficar discutindo também no Facebook porque se você não curtiu, por gentileza, vá curtir a página da Melissa Lorante porque além do meu perfil pessoal de drag, eu tenho uma página onde eu posto textos, né? e ficam todos os vídeos e as postagens de vídeo bem registradas lá. Então você vai saber primeiro pela página do Facebook que é sempre sair no YouTube também. Sai no Facebook. Queria agradecer a todas as loranjetas, a todas as 200 pessoas que normalmente vêm visitar os vídeos desse canal. A gente pode achar que 200 pessoas é pouco? 200 pessoas é pouco se for para ficar rica fazendo YouTube. Mas, por exemplo, 200 pessoas para o Morgia é muita coisa, não é? Então é tudo uma questão que como é que a gente vai comparar de ponto de vista de 200 pessoas para dividir a pizza? Muita gente. 200 pessoas para sustentar o canal? Porra, gente. Mas 200 pessoas aquecem o meu coraçãozinho que no momento está embaixo de um peito de algodão. Muito bem. Então queria agradecer a todo mundo que fez 50 tragédias acontecerem. Eu não sei até quando esse canal vai porque a minha paciência para fazer não pode acabar a qualquer minuto porque essa vantagem não tem uma agência porque no dia que eu cansava ele falava adeus, gente. Foi um prazer estar com vocês. Mas, por enquanto, até a semana que vem. era só isso que eu tinha para dizer e um beijo. Eu vou sair por ali. Cadê minha equipe? Vem minha equipe. Vem, gente. A câmera está cavando.